Essa menina é um puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar Fina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vira dançarina Doida pra sentar, doida pra sentar, doida pra sentar Joga pro alto Essa menina é um puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar Fina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vira dançarina Doida pra sentar, doida pra sentar 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 A CIDADE NO BRASIL